Olá, boa noite, um abraço especial, vou ser ligado no Conversa Franco. O assunto agora é o esporte, é o futebol piauí, se destacando hoje, o judô. Mesmo com todas as dificuldades, o judô piauí vai muito bem, obrigado. Foi até Maceió, Alagoas e conquistou bons resultados. Estou aqui com o professor. Professor, teve os obstáculos dos patrocinadores, mas o resultado veio. Corresponde a expectativa? Boa noite. Boa noite, corresponde sim, com certeza. Nós agradecemos aí, porque só foi possível irmos primeiramente por causa de Deus, né? Até a última reportagem que nós fizemos, né, Cid, eu não tinha o valor para as viagens, né? Mas graças a Deus, e principalmente graças ao pai de um dos alunos, que é o seu Jorge, ele conseguiu um dinheiro emprestado, né? Lamentável, conseguiu um dinheiro emprestado com uma pessoa e conseguimos comprar minhas passagens. Não foi um dinheiro doado por empresário ou por outra pessoa, foi alguém que realmente conseguiu, porque fez um esforço próprio. Conseguimos, então, esse resultado aí maravilhoso para o nosso estado do Piauí, para vocês verem que realmente vale a pena investir nos jovens. Está aqui a medalha de ouro. É verdade, medalheiro, compensando assim todo o esforço que foi feito. Rapaz, todo o esforço que foi feito, agradecer primeiramente a Deus pelo primeiro lugar, por ter me trazido em paz e segurança para casa, né? E agradecer àqueles que confiaram em mim e me ajudaram. Luiz André também, que deu a maior parte aí, vereador da minha viagem para eu poder ir, né? E campeonato de alto nível, grande dificuldade, treinamos muito, chegamos lá, demos o nosso melhor. Teve um colega meu que não conseguiu medalhar, mas trouxe muita experiência para casa. E isso é uma coisa muito boa também, não só ganhar como perder. E uma coisa também que nós queremos é vocês não só nos ajudem, mas confiem em nós. E nós, a cada dia mais, nós estamos crescendo. Não somos uma liga só por baixo em campeonato, em competição. Lá foi uma competição de alto nível. Como de alto nível, fiquei em primeiro lugar no sub-18. Não foi fácil minhas lutas. Foi muito difícil trazer o primeiro lugar para casa. Professor, o próximo desafio e a próxima aventura também. Próximo desafio, o Campeonato Brasileiro Nacional, que vai acontecer no mês de novembro. Nós temos também aí um pan-americano no próximo mês, no mês de julho. Porém, eu acho muito difícil, né? Infelizmente, nós estarmos lá, porque acabamos de chegar da etapa regional e irmos para um pan-americano vai desembolsar um valor muito maior. Porém, se Deus tocar no coração de alguém, alguém quiser investir, ajudar, nós poderemos estar lá no próximo mês, representando mais uma vez o nosso estádio de maneira internacional. Beleza, então, agradecer a participação dos dois aqui no Conversa Franco. Parabéns pelas medalhas, pela conquista. E você que é empresário, tem que ajudar o esporte piauense em geral. Só para falar de futebol, domingo a bola vai rolar. Lindolfo Monteira, às 16 horas, para Autos e Pousa Alegre, Campeonato Brasileiro da Série C. Ingressos, 30 na geral, aliás, 20 na gerais, 30 na arquibancada e 50 reais nas cadeiras. Com a camisa nova do Autos, você não paga, tem acesso livre nas gerais. E guarde canhoto, você compra o ingresso para concorrer a uma moto no final dessa fase classificatória. Eu retorno aos estúdios, é com vocês. Tchau, tchau, tchau.